E esse vídeo vai especialmente para o meu amigo Cláudio Carrão, canal do Cláudio Carrão, aí a galera acessa lá no YouTube, top demais, viu? Fazer sua roupa, que é minha área, né? Bora, Cláudio Carrão, meu amor! Quero com você, momentos eternos, pra não descercer Se você me ama, me leva pra cama, acende essas camas de amor e querer Só nós dois em nós reunidos, testemunhas para quê? Os nossos corpos, coladinhos, suadinhos de prazer Amor, me leva mais de mim, o que quiser me usar Me abusa, pois o meu maior prazer é ser tua mulher Amor, me leva mais de mim, o que quiser me usar Me abusa, pois o meu maior prazer é ser tua mulher Amor, me leva mais de mim, o que quiser me usar Amor, me leva mais de mim, o que quiser me usar Se você me ama Me leva pra cama As tendências chamas De amor e querer Só mais dois meninos E o nosso filho Testemunhas para crer Os nossos corpos coladinhos O ladinho de fazer Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser a tua mulher Amor Me leva, faz de mim o que quiser Então me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser a tua mulher Bora, caldo, carro Genizinha Melhor do solo, melhor do meu bem Porque eu não vou no final do caldo, carro Eita, música Oh, oh Oh, oh Sem você eu não teria Você valgo para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim te fez Entre o meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim te faz E não pode acabar jamais E não pode acabar jamais Vem, eu te quero amor Eu sempre fui e sou O teu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só um tempo poderá dizer Ei, calma que calma Ei, calma que calma Ei, calma que calma Quantas vezes te falei Seu amor pra mim te fez Entre o meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim te faz Vem, eu te quero amor Eu sempre fui e sou O teu verdadeiro amor O teu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só um tempo poderá dizer Poderá Poderá dizer Poderá dizer Acesse, galera, o canal do Cláudio Carrão Tope demais, hein? Agradecer aí, Cláudio Carrão Brigadão